Fala molecada, geração gamer na parada e se liga no experimento que eu armei pra gente hoje Vamos iniciar uma partida entre Argentina vs Portugal Com o Messi de um lado, o CR7 do outro E esse jogo vai terminar 3x3 Isso mesmo cara, com um hat-trick pro Messi e outro pro Cristiano Ronaldo Ao final de tudo, eu quero que você me diga aí nos comentários Pra quem o juizão vai dar a bola do jogo? Já que quando se mete um hat-trick, tem a cutscene lá, a maneira do cara levando a bola pra casa, beijando ela e tudo mais Mas, quem vai ser? Porque só tem uma bola Ou será que de repente aparece o Gandula entregando outra e o Messi leva um, o Cristiano outra? Mano, vai ser muito louco esse experimento Tasca o dedo no like aí, se inscreve, ativa o sininho, me siga nas redes sociais E hashtag partiu, bebê Vamos lá então mano, se liga que eu tô controlando a Argentina com o Messi Vamos tentar meter aí o hat-trick e depois a gente muda, é claro, pra Portugal E tenta também fazer o hat-trick com o Cristiano Ronaldo Só no controle do Messi, já disparamos, achou espaço, mete a primeira bola lá dentro, o primeiro do Etezão Tem lançamento pro Messi, já pegou na frente do Rubem Dias, o goleiro vem e ele bate Colocadinho lá no cantinho, Lionel Messi, vamos ver se a gente consegue os três gols dele aí no primeiro tempo E deixa a segunda etapa pra controlar só o Cristiano e meter os três gols com ele também E ao final de tudo cara, no último lance a gente vai colocar o controle neutro Pra não ter nenhuma parcialidade, tipo assim, vai dar o cara que tiver com o controle Não, a gente controla o Messi num tempo, o Cristiano no outro E no finalzinho do jogo a gente deixa o controle no neutro, ou seja, máquina versus máquina Tem bola lançada, é pra quem? É pro Lautaro Martínez O Messi pede a frente, boa Lautaro, vamos Lionel, Messi na trave dentro 43 minutos, primeiro tempo Já concluímos aí o objetivo com o Messi Agora é segundo tempo, bora comandar o Robozão Cara, antes de controlar ele, tem uma falta aí pra Portugal e é o Robozão quem bate Será que ele faz, mano? Bateu lá dentro Nossa, o goleiro defendeu, moleque Vamos lá Portugal, sai do impedimento, pediu o Cristiano Dominou, vem pra fazer Lá dentro, de direita, Cristiano Ronaldo O primeiro dele, faltam dois Partida tá acabando, vai Cristiano Ronaldo Limpou, sofreu o penalti Pra quem fala que é o penaldo, mano Tá de sacanagem, a gente sofreu o penalti ali Na moral, temos que fazer dois gols em quatro minutos, mais os acréscimos E um desses gols tem que ser agora de penalti Cristiano, Papai Cris na bola Preparou o Robozão, vem pra batida Ah, véi, eu quis fazer gracinha de cavadinha Saiu jogando errado os argentinos Vamos lá, Robô, vamos lá, Robozão Sai goleiro, sai goleiro, não sai, ele perdeu Ah, não acredito, véi Vamos lá, Cristiano Bota lá dentro Congelando o tempo, 3x2 Fala sério, véi, não deu tempo Sabe por quê? Porque eu também esqueci de tirar a prorrogação Se a gente empatasse, ia pra prorrogação Aí ficou 3x2 Olha só, o Messi vai levar a bola pra casa Pelo menos a gente tirou a dúvida Que seleções também levam a bola Quando o cara mete hat-trick Agora, bora lá de novo rapidinho Meter os 3 com o Cristiano E com o Messi novamente Só que agora é tirando a prorrogação Pra não dar problema depois Agora sim, vamos deixar no nível Amador Aqui só pra gente conseguir mesmo Fazer os gols rápidos E número de substituição Vamos deixar 0 Pra não ter nenhuma possibilidade Dos caras saírem E prorrogação e pênalti Também tá desligado Ou seja, o jogo vai acabar empatado Recebe o Messi É agora, limpa a jogada Sofre pênalti Maluco, ele deu falta, hein Não foi pênalti Vamos soltar a pancada aqui no canto Ô, goleirão pegou Agora não tem como errar Solta a bomba Tá dentro Um do Messi Vem mais uma do ET Caprichou Mandou dentro Faltam 3 minutos Bora Meteu o terceiro Recebeu Traz ela, Messi Traz ela, Messi E no canto 3 dele Bora Pro segundo tempo Agora não vacilar com o Robozão João Félix Pro Papai Cris Vamos limpar Falta nele Segue vantagem Eu não quero vantagem Não bate Não, mano Ele fez gol Agora a gente vai ter que fazer o seguinte A gente vai ter que deixar a Argentina fazer um gol com alguém que não seja o Messi E a gente tem que fazer os 3 com o Cristiano Ronaldo Bruno Fernandes Que fominha, cara Eu pedi a bola pra caramba A gente sofreu a falta Fiquei caído Não deu tempo aí de tentar A gente pediu Mas ele não quis tocar Recupera aí o Robozão Vamos lá fazer os 3 dele Capricha, moleque Achou espaço Nossa Senhora Mano, tá de saca Até aqui eles roubam com o Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo O sapatada nela 3 a 2 O primeiro dele Temos que fazer mais 2 ainda Achou espaço O Cristiano Limpou pra bater Na trave Mano, os caras estão de sacanagem com ele Vai lá Cristiano Dentro Empatamos Mas temos mais um pra fazer E ele vem Ele bota na frente Agora o Papai Solta a pancada 3 do Cristiano 3 do Messi E temos que fazer um gol agora Aleatório com alguém da Argentina Justamente pra ficar empatado Já que teve o Bernardo Silva Pra fazer um gol Que não era pra ter feito Controlar aqui O goleirão da Argentina Pra gente meter esse golzinho contra E ficar no 4 a 4 Faltam 23 segundos Pro fim da partida Tô colocando aqui Agora neutro Pra gente não ser beneficiado E também não beneficiar ninguém Fim de papo Terminou Máquina versus máquina 3 do Messi 3 do Cristiano O Cristiano já tá com uma bola ali Ele já tá com uma bola Mas cadê o Messi? O Cristiano levou Eu sou Eu sou um jumento Mano Eu sou um jumento Eu fiz um gol contra Pra Argentina Véi Eu juro pra vocês Que eu achei que tava empatado Em 4 a 4 Eu juro Eu Nossa Eu sou muito idiota Véi Eu confundi tudo aqui Agora em 3, 2, 1 Já estamos lá Vai fechar Então já tá 3 a 2 Olha o terceiro Do Cristiano Ronaldo E o Messi fez os 3 No primeiro A gente repetindo o feito Agora é o seguinte Mano Vamos deixar novamente Controle neutro E eu acho que finalmente A gente consegue Pelo menos um empate Sabemos aí pelo último Que vencendo O time que vence O cara leva a bola pra casa E agora então Estamos empatando Pra ver se vai ser um Ou dois Ou de repente Nenhum dos dois Ou sei lá O que que a Konami Planejou Faltam dois segundos Olha só Tô colocando neutro Então não tô comandando ninguém Vai acabar a partida Vão deixar a Argentina Fazer o gol Só falta isso Mano Tira a defesa aí Controle E vai Vai tirando Máquina versus máquina Fim de jogo Olha só 3 do Messi No primeiro tempo 3 do Cristiano No segundo Quem leva essa bola Pra casa Nenhum dos dois Cara Nenhum dos dois O juizão pegou a bola Pra ele Mano O carequinha ali Não quis dar Nem pro Messi Nem pro Cristiano Então quando São os dois monstros As duas lendas Do futebol mundial Atualmente Ah mano Pra sempre né Mas que estão jogando bola Em atividade ainda Ninguém leva a bola Tamo junto Até a próxima Tima